A família tem como importância o nosso porto seguro. Eu casei muito jovem, aos 23 anos. Isso me ajudou a ter mais maturidade na minha vida. Mas uma coisa que contribuiu demais para que eu fosse um empreendedor, um homem focado, para que eu tivesse confiança em mim mesmo, foi o fato dos meus pais terem tido essa confiança. De terem acreditado em mim aos 18 anos de idade. Quando me permitiram que eu fosse para a Serra Pelada, abri uma padaria. E eu, na Serra Pelada, aos 18 anos, ali sim, soube descobrir que eu era capaz, que era possível eu dar um destino à minha vida, que era possível modificar a minha vida. E isso tudo eu tento buscar para a minha família hoje. É preciso termos essa base, é preciso termos essa segurança que a família nos traz. Nós somos uma unidade, a unidade mais importante da nossa sociedade, a família. Ela é quem vai dizer que tipo de cidadão você vai ser no futuro.